Operação Torre de Marfim, da Polícia Federal. Quem tem informações para nós é o Henrique Zanotto. Foram cerca de 90 policiais federais e servidores do Tribunal de Contas da União e da Controladoria Geral da União que cumpriram os 20 mandados judiciais expedidos pela Primeira Vara de Justiça Federal de Florianópolis. Sendo desses, 14 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de condução coercitiva. Esses mandados foram cumpridos na capital e envolvem servidores e empresários. As investigações começaram ainda em 2014, após uma comunicação feita pelo Gabinete da Reitoria da Universidade Federal de Santa Catarina. De acordo com os relatórios elaborados pela Controladoria Geral da União, o documento analisava aparentes irregularidades em projetos de pesquisas desenvolvidos com o uso de verbas públicas federais ainda de 2003 e 2004. Dentre as irregularidades, os investigadores encontraram indícios de contratações de serviços sem licitação prévia, pagamentos realizados a empresas pertencentes a gestores de projetos que estariam vinculados a servidores da universidade ou de fundações de apoio e até mesmo pagamentos efetuados a empresas fantasmas. Dois dos servidores investigados teriam movimentado cerca de 300 milhões de reais em contratos na coordenação de projetos e convênios. Isso tudo entre os anos de 2010 a 2017. O que também chamou a atenção da Polícia Federal foi um contrato questionado pelo Tribunal de Contas da União, onde um servidor aposentado da universidade, que também foi gestor de projetos, teve sua própria empresa contratada por cerca de 20 milhões de reais sem o processo de licitação. Nessas primeiras análises, nós já identificamos incompatibilidade entre o salário de servidores da UFSC com dedicação exclusiva e as movimentações financeiras que foram objeto das informações encaminhadas com as quebras de sigilo fiscal. Os delegados da Polícia Federal fizeram questão de afirmar na coletiva à imprensa que a operação de hoje, batizada de Torre de Marfim, não tem relação com a última operação realizada pela Polícia Federal também na UFSC, a Ouvidos Moucos. A operação Torre de Marfim, conduzida pelo delegado Christian, não tem nada a ver com a operação Ouvidos Moucos. São operações distintas. São três entidades, Polícia Federal, CGU e TCU, agindo, investigando a má administração de recursos públicos relacionados ao emprego de verba federal em uma instituição pública. A Controladoria Geral da União lembra que foram feitas auditorias que geraram recomendações onde foi solicitado a correção de práticas administrativas que poderiam levar ao mau uso do dinheiro público e que esses pedidos não foram atendidos pelos administradores. A Universidade Federal, segundo informações da Controladoria Geral da União, é a entidade recordista em recomendações para correção de irregularidades no estado de Santa Catarina. Hoje a Universidade tem 121 recomendações pendentes e dessas 121 recomendações que são pendentes, 90 já expirou o prazo sem que a Universidade demonstrasse que efetivamente cumpriu. Dessas 120 recomendações, 35% é relacionada à relação entre a Universidade e suas fundações de apoio. Encerrada a coletivos, delegados da Polícia Federal, o Tribunal de Contas da União e também a Controladoria Geral da União, saíram aqui por essa porta informando que a investigação ainda segue e não tem prazo para ser concluída. Entre os envolvidos, servidores e empresários que tiveram essas conduções coercitivas, quando essas pessoas são convocadas a comparecer à delegacia e prestar informações do que aconteceu aqui na Federal. O delegado responsável por essa investigação também antecipou que a próxima etapa agora deve envolver o sequestro de bens de propriedade das pessoas envolvidas nessa operação. A gente vai avaliar agora a situação, o quadro agora após a deflagração da operação e se continuarem essas discrepâncias, sem dúvida, vai ser feito o próximo passo é bloqueio de todos os bens. Eu não estou aqui, eu não estou aqui.